Opa, e aí? 21, lenhador, muito boa essa arma, recomendo comprar, viu gente? Essa arma é muito boa aqui para fazer, eu fiz até uma buildzinha específica para ela, que eu estou usando agora no momento Até comprei um aqui Temos aqui a lenhador, perfeitamente comedido, precisão e recarregado Temos aqui guardas para punho, que é a diretriz atual, com 9 de dano de pistola e 2 de chance de crítico Temos aqui um coldre do verdadeiro patriota, com 5.5 de dano crítico e 24.312 de vida Temos aqui uma parte do headwear, joelheira, com 16 de aceleração Temos aqui um coldre do dilema negociador, com 32.3 de PRT e com 23.249 de vida e 2.412 de potência de habilidade Temos aqui um coldre do panda de lança, com 5 de chance de crítico e 392 de potência de habilidade Temos aqui uma máscara do AZ-8, com 39 de vida e 3.5 de chance de crítico Temos aqui um MG5 infantaria, com talento comedido, distância e perpétua Temos aqui uma pistola M9A1 de oficial, com talento sadismo, extra e sobreposição Temos aqui uma luva da Murakami, com 2.5 de vida e 5 de dano de metralhadora leve E o talento Oragá Temos aqui uma joelheira do RK, com 6.5 de chance de crítico e um talento destrutivo Temos aqui uma modificação de PD Vigu, com 6.641 de vida, 1.012 de regeneração da proteção e 4% de vida de habilidade Temos aqui uma modificação também do Vagalume, com 128.8 de aceleração da habilidade E se for o vendedor, na minha opinião uma coisa boa que veio Foi a lenhador Tá muito boa ela hoje Até comprei uma, tá melhor do que a minha que eu tenho atual Show de bola essa lenhador aqui veio com dano, super show de bola Vou colocar ali nela Quer dizer, ela veio perfeita já, com preciso, recarregado e comedido Show de bola gente Fui até uma buildzinha para ela, para colocar no canal em breve Para PVEvo gente, focado em dano Vamos ver a rota de farm Metralhadora leve Desissu Metralhadora leve Jefferson Plaza Shotgun, sede de administração espacial Equipamentos Verde no mundo aberto DH, Museu A do Espaço Murakami no mundo aberto Araldi, Museu de História Americana Joelheira Jefferson 3 Center Sniper no mundo aberto Modificações de Equipamento de Sistema Museu Nivel Point Coldre Capitólio Provinência de Defensão Âncora no mundo aberto Tuf Arena Union Quem está procurando o Colete O Colete Nem Ligo Que é o Perfeitamente Inquebrável Arena Union Grande Hostotel Sokolov Overlord no mundo aberto DZ DZ Leste Rifle de Assalto Colete no mundo aberto Equipamentos Verde DZ 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 Bacia das Maré Alpsumite Sub no mundo aberto Rifle Memorial Lincoln Petrov Laboratórios da Arpa Mochila no Pentágono Luva no mundo aberto Modificações de Equipamento de Sistema no mundo aberto E Acessórios né No mundo aberto SERP Potomac Event Center Ferris Grupo Que é o Lobinho No Ilha Rose 511 no mundo aberto Pistola Abrigo de Emergência Federal RK Acampamento Cavalho Branco Gila Guarda Zoológico Nacional Máscara No mundo aberto Sede do Banco Sokolov Isso foi a rota de farm De hoje Quer dizer que a rota de farm Que eu vou pegar hoje Pra fazer Máscara Máscara de dano elite Alto Com 50 pra cima Muito bom Farmar Máscara Urgente Hoje que eu recomendo Os iniciantes Máscara com dano elite Alto E um colete Básico Show de bola Que tem vários De várias marcas Boas Tem a do Ferris Group E a do Alpsumite Show de bola Né gente Então A rota de farm De hoje Completada Então Projeção é nóis Beleza E Fui galerinha Tchau 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 Tchau